Aí ela é revendedora da Duterra Aí ela vai me vender um olhinho Ela vai te vender um olhinho? Você vai E por que você não me perguntou? Porque eu tenho um revendedor Eu tenho um consultor, Vitor E eu tenho um número dele Poxa, mas com ela eu pago de todo jeito E é? Poxa, até é E é? Eita Tu vai deixar de ser revendedor de falar aqui com o meu amigo Vitor? Pra falar com uma amiguinha teu? Amiguinha nada, você vai ter que falar com o Vitor Eu tô com o número dele aqui, eu já peguei 988-57-9448 É, o DDD é o quê? 83 É só mandar um zap pra ele Aí como é que é? Tirar as dúvidas do cabelo? Ele tira as dúvidas E ainda por cima você vai ter uma renda extra em casa Trabalhando com o conforto da sua casa O Xela tava dizendo, ela é lobão Que tem que ter um treinamento A equipe treina você, bota você no grupo, é? É Manda mensagem pra ele aí, pra gente se ele responde Boa noite, Vitor Aqui é André do casal Agaroba Maranhão, diga É o quê? Não, é o seu Meu nome não é Déia Maranhão não, viu? Vamos aí, vamos pensar que a gente é mundiça Se você poder me responder agora Esse WhatsApp eu aguardo Eu digo que a minha amiga, eu cancela? Cancela Ela tem o oinho de insonha Tem? Eu tirei insonha dela, que não vai no cacete Eita, eu vou é dormir, que o som não chegou Deixa o Vitor responder amanhã, né? É Chama meu amor, boa noite Boa noite Rapaz E aí E aí E aí